MÚSICA MÚSICA Bem galerinha, Roosevelt é aqui de novo na área, no jogo Dark Souls 3. Trazendo para vocês um novo cosplay que eu criei de uma mulher famosa de filmes. Ela fez dois filmes top, sangrento, que mata todo mundo com a sua katana. E ela é nada mais nada menos que uma tamer galera. É uma tamer aí do filme Kill Bill galera. Kill Bill volume 1 e volume 2. Quem nunca assistiu esse filme né galera. Kill Bill aí. Top demais esse filme. Ela mata todo mundo com a sua katana. Então ela veio para o Dark Souls 3 matar os bosses aí. Com essa bela katana dela aí galera. É galera. Com essa bela katana aqui. Vamos matar os bosses do jogo. É isso aí galera. Que então começa as aventuras dessa personagem. Heroína. Kill Bill. Aí uma tamer do filme Kill Bill. É isso aí galera. Vamos que vamos enfrentar o nosso primeiro boss. Lembrando galerinha. Chinelada no joinha. Quem tiver gostando. E não foi inscrito. Se inscreva galera. Vamos partir. Primeiro boss do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vem filha da mãe. Vem que tu vai tá na porrada agora. Vem, vem. Vem. Tchau bichão. Tchau bichão. Vitória dela galera. Uma tamer. Vitória aí. Top. Nosso primeiro boss. Derrotado. Facilmente. E vamos pro segundo galera. No segundo a gente volta. Com mais. Uma tamer. Do Kill Bill. É. Uma tamer do filme do Kill Bill. Aí. Beleza galerinha. Até o próximo boss. E fui.